Os técnicos na área de saúde. Indicar a televisão. Dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo. Se estou vivendo nesse mundo. Mas tem alguém pra conversar. Tá a fome. Que tem a competência pra te ajudar. Aí sim, tudo volta. Ao seu devido lugar. Da saúde, da saúde. Pinta a sorte, pinta tudo. Sofrimentos obscuros. Sem cartazes e sem futuro. De queda de pressão. De caráter de visão. Dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo. Se estou vivendo nesse mundo. Mas tem alguém pra conversar. Que tem a competência pra te ajudar. Aí sim, tudo volta. Ao seu devido lugar. A saúde, da saúde, da saúde, da saúde. Pinta a sorte, pinta a tudo. Oh, 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 oh. Jса many-dia-dia-dia-dia-dia-ú, oh, oh. Oh, oh, oh Oh, 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 oh